Quando a festa começou... O pessoal da melhor idade custou a acreditar que o cãozinho dos teclados estava em cima do palco. Ninguém estaria acreditando, mas só quando chegou e começou a cantar que a gente foi o delírio. A associação sempre procura beneficiar a gente que frequenta aqui. É muito bom. Foi uma alegria contagiante que tomou conta de todo o salão. O cantor Frank Aguiar, bem pertinho do povo, num show surpresa para ajudar a associação dos idosos do Jardim Balneário Meia Ponte. Era tanto sucesso que ninguém ficava parado. O que não falta por aqui é muita disposição e animação. Quem não conseguiu um bar para dançar agarradinho, juntinho, fica assim, ó. Dança sozinho ou... De quebra ainda, pega um repórter para tirar uma casquinha. Olha, e o show do Frank Aguiar anima todo mundo de todas as idades. A dona Maria está aqui, tem 77 anos, acompanhada pela filha e ela está indo bem no ritmo, né? Ela é bem animada. E foi só dar uma pequena pausa no show, para a gente invadir o palco e bater um papo com o Frank Aguiar. A gente está, TV Record com a gente aqui. Olha que legal, lindo ali, que coisa ali, que coisa boa. Pessoal, boa noite, tudo bem? Novamente aqui na associação. E agradecer, né, a essa pessoa que é um sucesso em todo o Brasil. Não é Wesley Safadão? Não? Não é Wesley Safadão? Mas me falaram que era Wesley Safadão que ia estar aqui? Não? Quem que é esse cara, então? É Daniel! E agora, caralho, está em você, você e o senhor que esqueceu, você e o senhor que esqueceu, você e o senhor que quer, eu te quero, eu te quero, eu te quero...